Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços das Casas Bahia. Tem muitas novidades e olha gente, quanta coisa linda. Tem móveis para quarto, para sala, cozinha, panelas, eletros, enxoval e muito mais. Se você gosta de pesquisar preços como eu e ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar as novidades. Gente, todos os dias eu faço tour também nas lojas para comparação de preços. Se gostar, deixa aquele joinha para fortalecer o canal. Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo. Sejam sempre bem-vindos. E olha pessoal, tem forno elétrico da Arno Airfryer, Fogão Atlas 4 Bocas Mônaco Top Glass com mesa de vidro, acendimento automático e airbifold, 842,93, ou seja, de 144,83. Jogos de panelas 10 peças, Tramontina Turin, revestimento antiaderente, tampas de vidro, R$ 259,90, ou em 4, de R$ 64,98. Chaleira Brinox, R$ 99,00, ou em 2, de R$ 49,50, ela tem tampas de vidro e é de 2 litros. Cozinha completa Amadeza Emily com armário e balcão, paneleiro, R$ 773,99 à vista, ou em 9, de R$ 95,55. Máquina para fazer café, Nespresso, gente, R$ 639,23, ou em 6, de R$ 109,93. Aparelho de jantar e chá 20 peças, Tramontina Ana Clara em porcelana decorada, R$ 289,00, ou em 4, de R$ 72,25. Se está gostando da pesquisa, inscreva-se no canal para acompanhar e agradeço também pelo like. Com o top 5 bocas, acendimento automático, Cuchão Malux, R$ 458,70, ou em 5, de R$ 91,74. É uma sugestão de nossos inscritos, agradeço a todos pelas dicas e comentários. Guarda-roupa casal Bartira Napoli, com 6 portas, 4 gavetas e 4 prateleiras, R$ 1.398,60, ou em 10, ou em 10, de R$ 139,86. E olha pessoal, mesa de canto alemão fit, com duas cadeiras, da Viero, R$ 999,00 à vista, ou em 8, de R$ 138,75. Closet modulado e lourar, com prateleiras, móveis arapongas, R$ 1.014,30, ou em 12, de R$ 120,75. Máquina de fazer o waffle Cadence, R$ 120,34, ou em 2, de R$ 65,40. Bancada Balcão Gourmet, serve para mesa de cozinha, é multiuso, R$ 379,90, ou em 3, de R$ 126,63. Torradeira, R$ 129,90, ou em 2, de R$ 64,95. Gente, siga-nos também no Instagram, arroba o botinho de tudo um pouco. Refrigerador modelo Retro da Fioco Inverse, é o Plus, de 250 litros, R$ 3.999,90, ou em 10, de R$ 399,99. O Top 5 Bocas Chama Lux, Tripla Chama Bivolt, R$ 559,90, e olha gente, foi uma sugestão também, dos nossos inscritos. Refrigerador Braço Tempo e Frost Free, 400 litros, R$ 3.999, ou em 10, de R$ 399,90. Eu agradeço a todos, por assistir os vídeos, curtir e compartilhar, com os seus amigos, para que alguém conheça o canal, retinha de tudo um pouco. Refrigerador Braço Tempo, 375 litros, R$ 2.972,55, ou em 10, de R$ 312,90. Aspirador Robo Mondial, R$ 458,91, ou em 6, de R$ 84,98. Armário de cozinha, 5 peças, Arapongas, R$ 776,30, ou em 10, de R$ 110,90. Sofá Ocean Retrato Reclinável, com molas no assento, e almofadas, R$ 2.287,91, ou em 10, de R$ 259,99. Conjunto para sala de jantar, mesa com tampa MDF, 4 cadeiras, R$ 955,19, ou em 12, de R$ 93,65. Jogo de toalha, com 4 peças, vem 2 toalhas de banho, 2 de rosto, da coleção Mônaco, tem cores sortidas, avi-salmão, vi-vermelha, vi-lilás, R$ 79,90, ou em 2, de R$ 39,95. Lembrando, gente, que aqui no canal, tem vídeo só de enxoval, de cama, mesa e banho. Fritadeira elétrica, Oster, é um forno, fry, 25 litros, com 10 funções, é fritadeira, desidrata, reaquece, forno, grill, grelha, tubo convenção, torra, descongela, estufa. R$ 1.109, e sua vista, ou em 8, de 154 e 3. Mop giratório, R$ 79,90, com balde, cabo telescópico, e refil. Estante livreiro, quatro prateleiras, cinco nichos, organizador, você pode usar na sala, no escritório, quarto, é multiuso, gente, da Arteli. Nele, eu vi amarelo, vermelho, R$ 369,90, ou em 5,73, e R$ 98, eu também faço tour, na loja da Casas Bahia, e compartilho por aqui, pra vocês compararem preços, com a pesquisa que eu faço no site, que é online. Yoke com tampa brinoque, chili, antiaderente, 24 centímetros, R$ 139,90, ou em 2, de R$ 69,95. Jogo com 6 copos, 300 ml, Nadir, R$ 14,32. E olha, gente, isso à vista, ou você pode pagar R$ 17,90, e parcelar uma vez no cartão. Sofá 3 lugares, retrato no beck, R$ 800,25, ou em 12, de R$ 74,10. Banqueta alta, R$ 88,90. cadeira avulsa, com tecido veludo, R$ 28,50, ou em 3, de R$ 69,35. Lembrando, gente, que aqui é uma pesquisa de preços, que faço na loja Casas Bahia, eu não ganho da loja, mas fico muito feliz com a sua curtida, seu comentário, incentivo a gravar mais vídeos, como esses, para vocês. Cama box, uma flex, casal, molas em sacadas, é a Verona, R$ 9,99, ou em 7, de R$ 142,71. Guarda roupa casal humana, com três portas de correio e espelho, R$ 800,99, ou em 12, de R$ 74,17. Cama box, mais colchão, orto bom, ortopilar, molas em sacadas, R$ 1.614,05, ou em 10, de R$ 169,90. Bancada gourmet, para cozinha, com uma porta, R$ 349,90, ou em 3, de R$ 116,63. Sofá, com cinco lugares, gente, é o Net Royale, assento retrátil, irreclinável, no tom grafite, R$ 1.412,99, ou em 12, de R$ 130,83. Aparelho de jantar e chave, 20 peças, Oxford, R$ 317, ou em 4, de R$ 79,25. Gente, deixa para mim nos comentários, de qual cidade vocês nos assistem, é tão bom saber de onde que vocês nos acompanham, e o que está pesquisando, para que eu grave no próximo tour, tanto na Casa de Bahia, como a Bahia Online. Jogo de Taça, R$ 58,01, Batedeira Filco, R$ 126,99, ou em 12, de R$ 63,50, com 4 velocidades. Aparador buffet, com 4 portas e espelho e pés, R$ 367,42, ou em 12, de R$ 40,82. Conjunto para sala de jantar, mesa com tampo MDF, 4 cadeiras, R$ 926,18, ou em 10, de R$ 92,62. Mesa de Centro, R$ 257,86, ou em 3, de R$ 85,95. Aspirador de Pó Britânia, R$ 484,08, ou em 6, de R$ 80,68. Lembrando, gente, que eu pesquiso preços também em outras lojas, supermercados, para vocês comparar, escolher a sua loja, o mercado preferidinho. Sofá torém de 2 lugares e 3, flash, 839, ou em 12, de 77, 68. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Obrigada a todos que assistiram até o final. Agradeço pelo like, pelos comentários, e até o próximo vídeo. Beijos, e até a próxima pesquisa, pessoal. E aí, e aí,